Música E fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Aziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal Em mais um vídeo de FIFA 19 galera E hoje nesse vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um tutorialzinho aqui maroto Tanto um tutorial ensinando como fazer, quanto também quando fazer esse tipo de jogada que vocês estão vendo aí na tela agora Que é uma das grandes novidades na gameplay do FIFA 19 Que é a questão do levantamento de bola, você conseguir carregar a bola com ela levantando E até mesmo criar novas situações de chapéus relacionado a esse tipo de jogada, beleza? Então se você curtiu esse tipo de vídeo já vai deixando o like, compartilha esse vídeo galera E manda aí pros seus amigos pra eles ficarem ligados e já aprenderem também como é que faz esse tipo de jogada Lembrando que eu não vou ensinar só como levantar né, mas também ó, como conduzir e qual a melhor forma de você fazer pra acertar realmente esse tipo de jogada E galera, vale lembrar também que nós estamos tendo um sorteio de um FIFA 19 ou PES 2019 lá no Instagram O link tá aí na descrição, é o primeiro link, vai lá pra você não perder essa chance de ganhar de graça esses dois jogos, beleza? Bem, primeiro eu tenho que dizer o seguinte a vocês A gente tá jogando aqui uma partida amistosa na demo, lógico, contra o nível amador, o nível mais fácil Porque realmente o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês como é que funciona, beleza? Por isso que os jogadores ainda tão assim só olhando e tudo mais E galera, eu vou ensinar pra vocês inicialmente como fazer o levantamento dessa bola Pra você começar a jogada, ó, tô com a bola aqui parada no chão E o botão pra você usar esse recurso agora é a analógica direito, beleza? É o analógico do lado direito Pra você começar, basta você apertar uma vez parado Que o jogador já vai começar a bater o pezinho Tive que dar um corte aqui porque terminou o primeiro tempo, mas vamos continuar Lembrando que a melhor forma de você começar a levantar a bola é com ela no chão Ela parada, beleza? Mas, ou seja, eu posso levantar ela em velocidade? Pode sim, cara Só que o seguinte, quando você tá correndo aqui em alta velocidade Segurando o botão de velocidade Ele não consegue dar um levantamento muito eficiente, ó Ele vai fazer isso aqui E dá tipo uma tiradinha pro lado Isso aqui é muito útil quando você tá vindo em velocidade Vê um jogador do adversário e dá um carrinho Aí você tira do carrinho Você vem correndo e escolhe o lado que você quer dar o corte Puxa o seu analógico direcional pra onde você tá correndo pra lá E ao mesmo tempo você pressiona e segura o analógico direito, né O analógico que vai dar a levantada na bola Ele vai dar essa tiradinha aqui pro lado Vai sair do carrinho do seu adversário Mas a jogada mais plástica acontece realmente Quando você levanta a bola e começa, né, cara E começa a fazer, a brincar aqui com esse novo recurso Qual é o melhor momento de levantar essa bola? Quando ela está vindo em velocidade Como aqui, ó Ela chega, você levanta e já dá o primeiro drible Vou fazer isso aqui com o Cavani, por exemplo, ó Já domina e já vou tirando Por exemplo, Rabiot, já domina, já imagina que tem um adversário aqui, ó Vai tirando do adversário É muito mais eficiente você fazer assim Do que você ficar com a bola parada no chão e levantar Apesar de ser mais fácil você levantar aqui, ó Com ela parada, porque você só precisa apertar uma vez E ele já vai começar a fazer a embaixadinha Mas na situação de jogo, essa daqui vai ser a mais eficiente, ó Você recebe e já levanta a bola de primeira aqui, ó Pra direção que você quer dar o drible Mesmo esquema Você escolhe pra onde quer dar o drible Coloca o direcional pra onde você tá correndo pra lá E já domina segurando aí o analógico Pra ele meter aqui o drible e o chapéu Aí o jogador vai escolher a forma que ele vai subir a bola Mas ele sempre vai subir a bola E quais são os melhores momentos pra fazer esse drible de primeira, cara? Primeiro é quando você recebe a bola de costas E tem um adversário no seu cangote Por exemplo, vamos imaginar que tem um cara aqui atrás do Neymar Ele já teria dado um chapéu no jogador Então quando você tem um adversário lá na sua marcação Nas costas é muito útil você fazer esse tipo de levantamento, cara O jogador sempre vai cair nessa E o segundo é quando você tá de frente E quer dar uma levantada pra finalizar Tipo nesse caso aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Levantei e finalizei Isso também é muito útil Você já levanta mirando o local que você acha que é o ideal Pra finalizar com o seu jogador Lógico que isso vai levar em consideração a perna do seu jogador também Se for um cara canhoto, você vai sempre levantar buscando a perna canhota E vice-versa, se ele for destro, né? E você, ó São os dois casos mais úteis Esse que você domina de costas E esse que você domina pra finalizar com a perna boa do jogador Como acontece aí com o Julian Draxler Que é canhoto, finaliza com a canhota e faz o gol Esses chutes, cara Eles estão muito apelativos no FIFA 19 Esse chute que você levanta e chuta Tanto o chute normal como esse aí Foi o Lo Celso, na verdade chutou, não foi nem o Draxler Quanto o chute enfeitado, aquele com uma espécie de voleio, né? Você segura o botão pra ele enfeitar Então, essas duas situações são as melhores pra você usar esse tipo de drible Quando você tá marcado nas costas e quando você vai levantar a bola pra finalizar Existe também, pessoal, a situação mais difícil pra você aplicar o drible Que vai ser quando você quer conduzir, ó Você quer fazer isso aqui, ó Vai levantando e vai conduzindo Vai levantando e vai conduzindo sem deixar ela quicar Aqui, ó Aí é mais complicado Por quê? Primeiro você não pode correr em velocidade No caso aqui, segurando o botão de velocidade Que é o R1 que eu uso, né? Você tem que correr sem segurar esse botão, beleza? E você tem que ter um time certo pra clicar no analógico Pra ele levantar a bola Qual é o time certo, Oziel? Quando a bola estiver caindo, ó Caiu, levanta Caiu, aperta Caiu, aperta Caiu, aperta Caiu, aperta Caiu, aperta Quando ela estiver caindo no pé do jogador, você aperta Não aperte quando ela estiver no ar Porque senão ele vai bater de qualquer forma Ou pode deixar a bola cair Então sempre que ela estiver caindo no pé do jogador Você vai apertando Que aí ele vai conduzindo em velocidade Lembrando sempre que você não pode correr, cara Você tem que apenas andar, digamos assim No jogo E aí você vai levando Solta a bomba e faz o golaço lá no final das contas E assim vai sendo a condução em velocidade Então, pessoal Essas são as minhas dicas pra vocês que querem aí Inovar Usar esse botão de chapéu aí Durante a gameplay E deixem nos comentários o que vocês acharam dessa inovação Lembrando que eu dei dicas aí Tanto de como fazer Quanto também do momento Que talvez seja o mais importante Você saber fazer esse drible Mas não saber em qual momento encaixar ele Talvez seja mais inútil Do que se você não soubesse, tá ligado? Porque não é um drible Que você vai encaixar em qualquer momento, cara Então tem essas situações que eu expliquei pra vocês Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like, compartilha Se inscreva no canal pra mais vídeos como esse Estamos juntos, galera Um abraço Valeu E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho